Bom dia, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais um sábado por você, para levar muitas informações, qualidade de vida, faça muita atividade física, se alimente corretamente, beba muita água, tá? Não só agora na época de pandemia, água é muito importante sempre e de preferência a água santa e leste. Bom, falando em pandemia, o nosso convidado de hoje é o Adalberto, psicólogo, e a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente como é que essa pandemia, como é que essa situação do coronavírus está mexendo com o emocional das pessoas. No quadro Receita Saudável, a Vitória vai preparar para a gente um creme de palmito totalmente saudável, facinho, prático, como ela mesmo disse, que as receitas dela são muito práticas para serem feitas, é só você aguardar. Na atividade física de hoje, um circuito, tá? Você vai fazer uma série, um circuito para você fazer na sua casa, é só você aguardar. E olha só as duas perguntas do quadro tirando as suas dúvidas. Qual a diferença de cistite e de infecção urinária? O doutor Alex Saurinho, urologista, responde para você. E a outra pergunta muito importante para o período agora, né? Eu gostaria de saber, hoje, com a realidade que nós estamos vivendo em relação ao coronavírus, ao sentir os primeiros sintomas, o que devemos fazer. Estamos no ar com mais um programa Por Você, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos iniciar o programa pensando no quadro de atividade física. Todo mundo tem que fazer atividade física, o Por Você está no ar há quase 17 anos. E esse é um dos nossos quadros, né? Ensinar você a fazer atividade física na sua casa. Daqui a pouquinho a Vitória, que já está aqui na nossa cozinha, o cheirinho dos ingredientes já está vindo de longe. Ela vai preparar para a gente um creme de palmito com baixo teor de caloria, que vale a pena. Então já pega papel e caneta aí para você anotar. Mas agora nós vamos para o quadro de atividade física com a professora Jaque, que vai passar um circuito para você fazer na sua casa, tá? E você pode utilizar algumas coisas que você tem aí na sua casa. Agora, se você quiser comprar o halter ou alguma coisa, lembre-se da novidade da Movement. A Movement está com uma loja online. Acesse, está aí no seu vídeo, ok? Você pode comprar com praticidade, com muita segurança. E aí sim, fazer todos os exercícios usando os equipamentos Movement. Vamos ver? Bom dia, Jaque! Atividade Física Oferecimento Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu! Bom dia, Maíta! É um prazer participar do seu quadro Atividade Física. Eu sou a Jaque Strabelli, educadora física. Estou aqui, direto da minha casa, onde eu vou usar apenas um halter, um puff, ou o que você tiver na sua casa, um banco e a parede da sua própria casa. Onde nós vamos atingir vários grupos musculares, para você conseguir a sua definição muscular, treinando diretamente da sua casa. O primeiro exercício pessoal é o rosca alternada, onde você vai trabalhar os músculos do seu bíceps, você mantém a coluna ereta, você vai fazer 20 repetições de extensão e flexão de cotovelo. Você vai manter os seus braços alinhados na largura do seu ombro e vai fazer a extensão e flexão de cotovelo. 20 repetições, não vai ser a direta, alternada. 1, 1, 2, 2. Concentra naquele músculo a ser trabalhado do bíceps, 20 repetições, ok? E sem intervalo. Pessoal, terminando a rosca alternada, você já vai diretamente para o tríceps francês. Você pode usar o que você tiver na sua casa, um puff ou um banco, tá? Aquele que você sentir mais confortável. Você vai manter a coluna ereta, você vai fazer um trabalho de flexão e extensão de cotovelo. Mantenha-se o seu cotovelo o mais possível próximo na largura do seu ombro, tá? E você vai fazer a extensão lá em cima do seu tríceps. Desce, sobe. Mais 20 repetições, ok? Eu escolhi esse exercício, o tríceps francês, porque é uma queixa muito grande, principalmente das mulheres. Onde você vai fazer esse trabalho de flexão e extensão de cotovelos. Alinhado na largura do seu ombro, você vai trabalhar toda essa posterior do seu braço. Chamado tríceps, o famoso tchauzinho. Terminou o tríceps francês, vamos na parte inferior do nosso corpo. Trabalhando o quadríceps, posterior de coxa e glúteo. Esse exercício, ele é chamado o afundo alternado. Você vai colocar uma perna à frente e a outra atrás, o seu calcanhar pra cima. No ângulo, você vai fazer extensão e flexão dos joelhos. Não rela até o chão, tá? Vai fazer um ângulo de 90 graus e vai alternando a sua perna. Todas as vezes que você subir, você expira, inspira, expira, sem relar o seu joelho no chão. E todas as vezes que você fizer a extensão do seu joelho, contrai o seu glúteo, a porção do seu glúteo, ok? Alternando. 20 repetições, sem descanso. Pessoal, sem intervalo, saindo do glúteo a fundo alternado, você vai fazer o agachamento isométrico. O que você vai precisar? Apenas na parede da sua casa. Você fica no ombro de 90 graus, como se estivesse sentando na cadeira. Você vai usar a força do seu quadríceps, alinhando a sua coluna e sua cabeça na parede. Conta até 30. Força no seu quadríceps. Pernas alinhadas na largura do seu ombro. 30 segundos. Vocês viram que não tem desculpa pra atingir a sua definição muscular, mesmo treinando em casa, neste momento de pandemia, né? Esse circuito, esse pequeno circuito que eu passei pra vocês, vocês vão demorar em torno de 15, no máximo 20 minutos. Você pode intercalar os dias e com uma dieta balanceada e treino e foco, você vai conseguir os seus objetivos. São apenas 5 séries, com 20 repetições de cada grupo muscular. Trabalhando o seu bíceps, o seu tríceps e os seus membros inferiores de quadríceps, posterior de coxa e o famoso glúteo. Pessoal, agora uma dica valiosa pra você que quer continuar treinando aí no conforto da sua casa. Entra nesse site que tá abaixo da sua tela, que você vai entrar no novo site da Movement. é uma nova loja estruturada com vários equipamentos de alta qualidade, onde você vai encontrar halter, doubles, anilhas e caneleiras. Você pode receber tudo aí no conforto da sua casa. Maita, um grande abraço pra você e até a próxima. Obrigada. Obrigada pela participação, Jaque. Olha, você viu só, ela preparou pra você um circuito pra você fazer aí da sua casa. E ela tava usando o halter, você tem a opção de pegar um pacotinho de feijão, de açúcar, mas você também pode ter um halter na sua casa. Agora a Movement tá com uma super novidade. A loja online da Movement. Você pode comprar caneleira, halter e muito mais. São vários itens, várias opções. Vale a pena você acessar. E você, ó, essa novidade veio agora na pandemia, pra você comprar com praticidade, com facilidade, mas eu tenho certeza que é uma novidade que veio pra ficar. Vale a pena, ok? Bom, agora a Vitória chega mais aqui pertinho, né Vitória? Vou colocar a máscara pra gente poder gravar e falar da nossa receita. Bom dia! Bom dia, Maíta. Tudo bom? Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Tá mais elegante, como sempre. Ah, muito obrigada a você também. Fala um pouquinho dessa receita pra gente. Maí, então, vamos lá. Hoje, pra variar, trago só receitas fáceis, porque acho que é o que a gente precisa, né? De coisas práticas, fáceis e saudáveis. Com certeza. Porque hoje em dia a gente não tem mais tempo pra ficar na cozinha, vida corrida, enfim. Com certeza. Eu trouxe hoje pra gente um creme de palmito, com alho poró, e ele tem pouquíssima caloria. Na verdade, o único ingrediente é o creme de palmito. Olha só. Pra acompanhar, pode comer com pão ou não. Dá pra comer só o creme de palmito, tá? Então, passa os ingredientes pro pessoal aí de casa. Vamos lá. Vou até colocar já a panela aqui pra cima. Aqui tem 300 gramas, mais ou menos, de palmito, que dá um vidrinho. A manteiga é pra gente refogar. Esse palmito é apenas pra gente servir, na hora que já estiver pronto. Certo. O alho poró picadinho, sal e pimenta a gosto, a cebola roxa, ou pode ser a cebola normal, fica a critério, e o alho, apenas. Bom, agora a gente troca de lugar, né? Você vai pra cá ou pro liquidificador? Não, eu posso ficar aqui no liquidificador mesmo. Ah, não, vai pro fogo primeiro. Não, primeiro a gente vai bater. Vai fazer, vai bater o liquidificador, o palmito no liquidificador. Olha, eu já atropelando a receita dela. Colocar um pouquinho da água. Essa água é da água conserva do palmito mesmo. Só pra bater com mais facilidade, tá? Certo. Vou bater, depois eu coloco mais pra conseguir ficar uma massa homogênea. Pronto, agora a gente já bateu. Aí a gente vai refogar o alho e a cebola na manteiga. Pronto, Ná. Agora que a gente já refogou o alho e a cebola, a gente coloca o palmito que a gente bateu. Tô de máscara, mas dá pra sentir o cheirinho delicioso que tá vindo aqui. Cheirinho. Aí agora a gente vai colocar o alho poró. Aqui eu coloquei um pouquinho de pimenta, a gosto, e o sal, que é a gosto também. Aí a gente só desligar e servir. Aí o palmito eu cortei, tá? Só pra servir mesmo, pra quem gosta de mastigar mais e um pouquinho de do alho poró. Bom, agora você já preparou, né? Sim, nosso creme tá pronto, baixo em caloria e rico em nutrientes. Pra provar, tem que tirar a máscara. Vamos ver. Olha, tá bonito, hein? Tá quente. Colorido, né? Aí eu quero pegar na mão. Nossa, bem grossinho, hein, Vitória? Olha. Ele pegou uma consistência. Hum! Ó. O alho poró até caiu. Gente, que delícia! Maravilhoso! Vitória, agora os nossos beijos tem que ser assim de longe, né? A distância. A distância. Mais uma vez, obrigada. Volto sempre com essas receitas deliciosas. E olha só, no próximo bloco nós teremos o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Olha só que pergunta interessante pra essa época que nós estamos vivendo. Eu gostaria de saber se hoje, com essa realidade que nós estamos vivendo em relação ao coronavírus, ao sentir os primeiros sintomas, o que devemos fazer? Então, até então, não era pra correr pro hospital quando nós sentíssemos os primeiros sintomas. Mas e agora? Será que isso mudou? Então você aguarda aí, porque o doutor Oswaldo Saraiva daqui a pouquinho responde essa pergunta. E nós também vamos saber a diferença da cistite pra infecção urinária com o doutor Alex Saurinho. Eu volto já. Estamos de volta e agora sim nós vamos pro quadro Tirando as Suas Dúvidas com duas perguntas bem interessantes pra você. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção pra J5000, lavadora residencial de alta pressão da Jato Clim. Dá só uma olhadinha com que facilidade que você limpa tudo. Confira. Leve, eficiente e econômica. Esta é a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jato Clim. Fabricada no Brasil, possui mangueira de longo alcance, gatilho com trava de segurança e qualidade superior. Com a J5000 da Jato Clim, a economia de água é de até 80%. J5000, a sujeira sai, a beleza fica. Jato Clim, produtos de confiança, limpeza de qualidade. Viu só? J5000, com ela, a sujeira sai e a beleza fica. Pra maiores informações, acesse o site que tá aí no seu vídeo, jatoclim.com.br. Agora sim, nós vamos pro quadro tirando as suas dúvidas. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visário Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Instituto de Radiologia, Presidente Prudente. E olha só a pergunta. Qual a diferença de cistite e infecção urinária? Doutor Alex Saurin, urologista, responde pra você. Bom dia, doutor Alex. Bom dia, Maíta. Respondendo a pergunta, qual a diferença entre infecção urinária e cistite? A infecção urinária é uma infecção geralmente causada por bactéria que pode acometer todo o trato urinário. Desde o rim, o ureter, a bexiga e a uretra. Quando ocorre acometimento da bexiga, ela é chamada de cistite. Normalmente, todas as mulheres vão apresentar um episódio de infecção urinária ao longo da sua vida. E a cistite é a mais comum. Obrigada pela participação, doutor Alex. Gente, agora olha essa pergunta que é de interesse de todo mundo. Eu gostaria de saber hoje com a realidade que nós estamos vivendo em relação ao coronavírus. Ao sentir os primeiros sintomas, o que devemos fazer? Doutor Oswaldo Saraiva, pneumologista, responde para você e para todos nós. Bom dia, doutor Oswaldo. Bom dia, Maíta. Bom dia, teleespectador. Houveram algumas modificações na abordagem do Covid-19. Antes, nós pedíamos para você ficar em casa diante de alguns sintomas e só procurasse atendimento médico se por acaso tivesse algum sinal de alarme, que são falta de ar principalmente. Houveram algumas mudanças. Hoje, se você sentir qualquer sintoma relacionado ao Covid, sendo eles coriza muito intensa, tosse muito intensa, febre muito alta, até mesmo falta de ar, macularação arroxada nos lábios, nas pontas dos dedos, nós pedimos que você procure atendimento médico mais precoce possível. Para quê? Para que ser feito o diagnóstico de forma precoce e a partir daí seja feita a monitorização da doença. É importante essa mudança de abordagem para que a gente aborde você de uma forma mais precoce e assim, após avaliarmos sinais de gravidade, abordaremos vocês de uma forma mais eficaz. Então, se você tem qualquer sintoma relacionado ao Covid, primeiramente procure o seu médico, pois ele conhece todo o seu histórico, conhece as suas doenças prévias e sabe quais são os medicamentos que você pode fazer uso ou não. Se por acaso tiverem falta de ar, roxidão nos lábios e nas pontas dos dedos e uma sensação de dificuldade de respirar, procure imediatamente o pronto atendimento ou o hospital, pois você já tem sintomas de gravidade. Ok? Espero ter contribuído para a informação e essa novidade com relação ao atendimento do Covid. Um bom dia a todos e esperamos aí uma próxima oportunidade para esclarecimentos de qualquer dúvida. Obrigada pela participação, doutora Osvaldo. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco um bate-papo com o Adalberto Psicólogo e nós vamos falar também sobre o coronavírus, mas no seguinte formato, como é que está o emocional das pessoas com essa pandemia que a gente vem vivendo já há alguns meses. Não sai daí não porque eu volto já. Estamos de volta e agora está aqui ao meu lado do Adalberto Psicólogo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Maíta. Faz tempo que você não aparece por aqui, né? Verdade, verdade. Antes da pandemia, sim, e de aqui nos últimos cinco meses, não. É que também a gente foi gravando meio que de leve, reprisamos alguns programas e agora a gente está voltando com os cuidados necessários, mas a vida tem que continuar, né? A vida segue, né? A vida segue, né? A vida segue. E a gente vai falar exatamente sobre esse assunto. Eu vi algumas coisas, não vou falar em números, né? Mas eu vi uma matéria que essa pandemia tem feito o quê com o emocional das pessoas? Pessoas que estavam em tratamento psicológico pioraram os seus sintomas. Pessoas que não estavam tendo nenhum tipo de problema chegaram a precisar procurar ajuda profissional. E pessoas que estavam de alta, que já tinham resolvido os seus problemas, tiveram um retorno nos consultórios. Isso é real? Sim, é real. Claro que não numa proporção gigantesca, né? Mas mexeu e está mexendo. Agora, quando estamos gravando esse programa de 20 dias pra cá, aqui no interior, aqui na nossa cidade e na nossa região, você vê que as pessoas estão muito mais preocupadas. Muito mais preocupadas porque chegou muito próximo, nos familiares, amigos, né? Então, mexe com o emocional. Não tem como não mexer, né, Maíta? Certo. Estamos vivendo um negócio totalmente atípico e a ansiedade é o grande canal de vinda das pessoas pro consultório. que também por conta do contexto também, né? Mas o maior medo das pessoas é do vírus, é da doença ou isso vai surgindo outras coisas na cabeça das pessoas? Passou a ficar aqui pra nós, né? Passou a ficar o medo da doença, mas assim, as ansiedades de se ver também numa rotina totalmente diferente. Isso é que mudou. Mudou totalmente a rotina de todo mundo. E sem você se programar, você teve que entrar pra dentro dela e fazer essas mudanças. Por exemplo, eu tenho professores hoje da rede particular trabalhando em média três horas a mais. O cara trabalhava oito, ele tá trabalhando onze. E com toda uma sensação, os professores que me ouvem podem dizer isso, uma sensação muito ruim de não tá fazendo um bom trabalho. Olha, aonde que isso vai mexer? Vai mexer na ansiedade do cara. E dependendo do quadro, altera o sono, altera o humor, altera a alimentação. Essas alterações vão mexer aonde? Dentro da casa dele que é onde ele mais está. É, vai chegar uma hora que o pessoal da casa vai falar, vai pro psicólogo porque senão você vai deixar a gente maluco aqui. E aí, graças a Deus, alguns vão. Também quero aproveitar e agradecer o teu programa. Por que o teu programa? Porque você sempre abre espaço pra psicologia. E não que a psicologia seja a solução de todos os problemas. mas ajuda muito. Ajuda muito. E quando um psicólogo tá falando aqui, eu já vi outros colegas meus falando que você chamou, a gente vê que a informação do psicólogo ou da psicóloga que você traz, ela contribui pro bem-estar das pessoas. Com certeza. Ela chega, a pessoa entende. Sim, então a pessoa ir pro consultório de psicologia é uma saída, é uma big de uma saída que vai trazer bem menos prejuízo pra ele do que ele administrar esse negócio sozinho. Sozinho, você até citou que, por exemplo, a pessoa não dá conta de administrar muito e ali dentro de casa chega uma hora que alguém fala, né? Mas, além disso, tem a questão da saúde. Poxa, influencia aí muito na saúde, né? A gente sabe o ponto emocional. um elemento aí dessa ansiedade nesse período. Tô constatando no meu consultório, não tô falando de outros consultórios. Eu tenho pacientes que aumentaram o uso do álcool. Não que viraram alcoólatra, mas um cara que, por exemplo, tomava ali um cálice de vinho, passou a tomar três, quatro toda noite. O que que é isso? Que é pra não pensar. Exatamente. Pra aliviar esse estresse, pra aliviar essa ansiedade. Ó, três, quatro cálice de vinho, é uma taça, né? De vinho. Não vai levar ninguém a um alcoolismo, né? Mas, a gente tá vendo que é o quê? Uma mudança na rotina dele. E se isso durar mais seis meses? Olha que estratégia que ele tá usando pra mexer com uma coisa que tá incomodando ele. Perigosa. E eu já vi pessoas falarem isso em relação ao cigarro. Cigarro também. E aí, olha que preocupante, já que o pulmão, né? A questão do coronavírus. Mas é a saída que a pessoa... Exato. Alivia. A pessoa tenta resolver um problema e de repente vai trazer um outro. Pior, né? Ou então, também a obesidade, como aumentou, né? Eu engordei quatro quilos nessa parada. Não tô falando dos outros, tô falando de mim. Atividade física em casa. Atividade física. Em casa. E aí, você vai fazer atividade física de máscara na rua. Meu, na Alcan não tem que usar máscara, mas isso aqui trava teu desempenho. Você não é a mesma coisa. E o pior é como você falou a questão de nós não estávamos programados pra isso e nós não estamos conseguindo ver quando é que a gente vai sair disso. Isso. A gente não consegue programar a saída disso. Não consegue. Porque não depende da gente. Não depende da gente e cada vez mais fica também tenso porque as pessoas estão muito negativas, né? Sim. Morreu fulano, morreu tantos. Claro que esses números têm que ser divulgados, mas a gente também tem que olhar pra aqueles que saíram do quadro, que é a grande maioria, graças a Deus. Agora, é uma lástima a gente ver 60 mil mortos no Brasil. É uma lástima. Quem é que vai dizer que isso é bom? E como diminuir, então, essa ansiedade? Olha, nós não vamos dizer que ela vai acabar, mas a gente tem como controlar o processo de subida. Um deles é muito cuidado com o exagero de informação. Programas como esse e alguns outros onde é focado o tipo de debate, de discussão, ele é muito benéfico. Agora, você ficar indo atrás de todo tipo de informação e muito cuidado também, junto desse negócio de informação, o WhatsApp. Nada contra, eu uso e me é muito útil, mas tem muita coisa ali que hoje está servindo mais para o contexto de briga política e com más informações. Então, filtrar bem, eu, pelo menos, minha forma de procurar informação sobre COVID. Todo dia, eu vejo pela manhã o UOL. Cinco minutos, vou lá ver o que está acontecendo, qual é o cenário, quais as novidades e encerro. E vou ver um pouco do jornal à noite, dependendo da televisão que eu quiser. Porque deve ter gente que está vendo de meia e meia hora. Eu conheço gente que está o dia inteiro na televisão. Acompanhando isso. Acompanhando. E aí vai ficando o quê? Um processo exaustivo, tenso, porque você não vai ver muita coisa boa e ao mesmo tempo. Aterrorizante. Aterrorizante. Aí você muda para outra emissora, ela dá uma informação que você está diferente da outra. Aí você começa a entrar num looping de tensão. Ao passo que se você partir para uma leitura, um filme, uma dança, uma distração, não é por aí? É por aí. Investir, então, em outras alternativas que não sejam esse excesso de informação. Mais uma vez, obrigada. Eu agradeço. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. Eu espero por você. A dica agora é o seguinte. Faça atividade física, se alimente corretamente, beba muita água, durma muito bem, divirta-se, né? Muito. Leia, assista filmes, não fique só vendo notícias ruins, ok? Te espero sábado aqui no SBT. Tchau.